Primeiro Livro dos Reis, capítulo 18, versículo 41. Estou muito feliz de estar aqui. Minha esposa não pôde vir, pastor. Ela está sentindo umas dores. Não pôde vir. Agradeço ao pastor João pela oportunidade. Agradeço ao Senhor também, que está nos concedendo. Quem encontrou diz eu amo Jesus. Quem encontrou diz eu também. Então, tem gente procurando. Primeiro Livro dos Reis, 18, 41. Está escrito assim. E Elias disse a Acabe, come, bebe, porque já ouço barulho de abundante chuva. E Elias disse a Acabe, come e bebe, porque já ouço barulho ou ruído de abundante chuva. Amém? Queridos, para entender todo o contexto, Israel nesse momento, no cenário bíblico, está vivendo uma apostasia. O povo que Deus escolheu em Abraão. Um povo que Deus confirmou a promessa em Isaac, ratificou em Jacó. Permitindo José ir para o Egito. Permitindo eles desfrutarem das delícias. Permitindo o povo ficar 430 anos no Egito. Esse povo caminha 40 anos no deserto. Adentra na terra tão famosa, prometida, que emana leite e mel. Chega nos períodos onde Saul chega a reinar. Mas no período de Davi as tribos são unificadas. Mas o seu filho que sucede, chega a cometer algumas coisas que não agradaram o Senhor. E Deus reparte as tribos em Reino Norte e Reino Sul. Judá e Benjamim, Reino Sul. Jerusalém e Israel, Reino Norte. Porque Deus falou assim, não vou tirar tudo de você por causa do meu servo Davi. Para que nunca falte ninguém da sua descendência assentado no trono. E os reis que vieram em Israel eram reis maus. Reis que abandonaram e viraram as costas para Deus. E no período aqui quem está reinando em Israel é Acabe, filho de Honre. Acabe fez muitas coisas atrozes, coisas horríveis. E para piorar a situação, ele vai lá no Líbano e traz uma mulher chamada Jezabel. Que traz de presente para Israel dois ídolos. Que eram Azera e Baal. E quando ela traz isso, ela com Acabe, o culto a Deus é banido. Não há mais culto ao Senhor. Era culto a Baal e culto a Abas e Azera. E nesse período, foi um período muito negro. Porque eles faziam orgias. Eles sacrificavam a deuses. Eles sacrificavam a Moloque. Crianças morriam. Então, nesse período, os casamentos eram desfeitos. Por quê? Tanto faz se traísse a esposa. Tanto faz se deixasse o filho do jeito que quisesse. E a atmosfera espiritual era muito densa e pesada. E Deus procurando alguém para usar. Deus procurando alguém que não desse desculpa. Deus procurando alguém que não apenas visse os erros. Mas que se posicionasse de maneira correta. Porque não adianta eu falar do pecador não me torna santo. Falar do injusto não me torna justo. Falar da indiferença não me torna amável. A melhor maneira de denunciar um prédio torto. É construir um prédio certo do lado do torto. Quem passar vai ver o prédio torto. E às vezes nós temos a... Criamos o hábito de falar de quem está fazendo errado. Mas não nos posicionando fazendo o certo. É fácil falar o conto está assim. É fácil falar fulano errou. Mas eu não tenho uma vivência em Deus. Para que a minha vida seja inspiração para trazer outros. Nesse momento. Num pequeno vilarejo. Lá em Tisbe. Tem um moço chamado Elias. E ele se posiciona. Chega na porta do palácio e diz. Eu quero falar com o rei. Ha ha ha. Você pensa que é fácil? Tenta falar com o presidente dos Estados Unidos. Você vai ver que não é fácil. Tem toda uma escolta. Tem soldado. Se passar morre. E alguém fala. Quem é você? Eu quero falar com o rei. Alguém entra e fala assim. Tem um moço aí. Quer falar com o senhor? Mas quem é? Não disse o nome. Mas como é que ele está vestido? Ah, ele tem um cinturão. Ele tem uma capa. Ele diz. Já sei quem é. Elias o Tisbita. Rabadaracalo. Ei. Na hora que falou. A maneira como ele estava vestido. Já sabia. Porque Elias. Ei. Às vezes ninguém conhece o seu nome. Mas basta você ter a identidade do céu. Às vezes aqui na terra. Ninguém vai te conhecer. Mas o céu te conhece. E o inferno também te conhece. Marcos Rogério e o inferno também. Também. Foram expulsar um demônio lá em Atos. Uns camaradas. Filhos de sacerdotes cegas. Ele falou assim. Eu expulso você em nome do Jesus. A quem Paulo prega. Em demônio. Ele falou assim. Paulo a gente conhece. Jesus também. Mas quem é você? Você não é reconhecido no inferno. Também não é no céu. Mas Paulo era reconhecido no céu. E no inferno. E até na terra. Deixam Elias entrar. E ele diz. Segundo a minha palavra. Não chove. Irmãos. O céu fechou. O céu cerrou na hora. Elias se baseou em Deuteronômio 11. Se o meu povo virar as costas para mim. Eu fecho os céus para eles. Quando Elias profetiza. Deus fala assim. Elias. Se esconde. Vai. Para o ribeiro. De querite. Repita querite. Repita comigo. Querite. Querite. Querite significa treinamento. Deus falando. Eu vou te treinar. Lá. No ribeiro. Glória a Deus. Eu não sei. Que tipo de treinamento. Deus está fazendo com você. Talvez você cantou. Você pegou. Fez algo grande. Deus falou. Agora se esconde. E o se esconder aqui. Não é covardia. É para ser treinado. Por Deus. Não é covardia. Tem dinheiro. Às vezes você não está parado. Você está sendo preparado. Para algo maior. Elias. Se esconde no ribeiro do querite. Você vai beber água do ribeiro. Os corvos vão trazer pão de manhã. Carne. E a tarde. Querido. Corvo com fome. Come até filhote. Só o que eu acho interessante. Pastor Geraldo. Que corvo. É ave de rapina. Se alimenta. De coisa. Podre. De coisa. Morta. E isso me deixa preocupado. Porque tem gente. Que tem um espírito de corvo. Ele gosta de caçar. Defeitos dos outros. Ele quer pegar os pecados dos outros. Ele fica se alimentando de erro. Se alimentando de falha. Ele é um corvo. Mas quando Deus quer alimentar profetas. Ele usa quem? Ele quer. E o corvo trazia o alimento do profeta. Irmão. Você pensa que é fácil depender do corvo? É nada. Por que Deus não põe uma águia? Uma pomba? É corvo? Sabe por quê? Imagina você depender de alguém que é ruim. Imagina você ficar dependendo de alguém que fica te pisando. Imagina você depender de alguém que fala assim. Hoje você vai jejuar forçado. Conversado. Imagina você depender de alguém que parece que não tem Deus. E você está na casa dessa pessoa. De camanderia subdecomanácia. É depender de corvo que come coisa podre. Eu tenho para mim que o corvo às vezes é atrasado de propósito. Porque corvo parece que não gosta dos profetas. E aí a água do ribeiro. Isso está em 1º de rei 17. 7. Versículo 8. E o ribeiro secou. Por que não chovia? O que secou na sua vida? O que secou? Às vezes o casamento secou. Por que não chovia? Às vezes a saúde secou. Por que não chovia? Às vezes a vida financeira secou. Por que não chovia? Só que olha que lindo. Na hora que seca. Ele não reclama. Ele não murmura. Deus fala. Levanta-te. Aleluia. O ribeiro secou. É para você se levantar. Ribeiro só seca para tirar a gente do lugar que a gente está. Ribeiro só seca porque a gente está sentado. E Deus fala. Eu quero você caminhando. Eu quero você andando. Eu não quero você parado. Agora é a hora de levanta-te. Elias. E eu já tenho ordem para uma viúva. Eu já tenho ordem para uma viúva. Lá em Serapta. Serapta significa moinho. Agora eu vou passar você no moinho. Primeiro eu te treino no ribeiro. Depois eu passo você no moinho e em Serapta. Quando ele dá a palavra para Elias. A viúva se levanta do outro lado para catar de uma veta. Se ele não se levanta. A viúva ia chegar no lugar. Ia voltar. E ele não ia ver a viúva. Porque o reino espiritual é escranizado. Deus já falou para você se levantar. E você não se posicionou. Você vai perder o movimento. De quem você precisa encontrar no tempo certo. Ele se levanta e está indo na porta da cidade. E a viúva chega. E naquele dia ela só achou dois gravetos. Está no texto. Dois gravetos. E ele fala assim. Você não dá um pouco d'água? E um pão para comer? Ela diz. Não tenho. Eu só tenho um pouco de farinha. Eu só tenho um pouco de azeite na botija. Aí ele diz assim. Faz primeiro para mim. Porque assim te diz o Senhor. O azeite na botija não se acabará. E a farinha na panela não faltará. Até que venha chuva. Deus está falando. Ei. Faz primeiro para mim. Deus está falando. Faz primeiro para mim. Eu não sei o que você está precisando. Ele está falando. Faz primeiro para mim. Abre mão de você. E faz para mim. Que o que eu tenho para te entregar. Vai além da sua compreensão humana. Aleluia. Ele fica hospedado. Irmãos. Deus age na contrapartida. Por que que Deus não prepara uma rica? Por que que Ele não preparou uma sunamita que nem fez com Eliseu? Por que que prepara uma pobre e viúva? Olha para mim. Elias não tinha casa para morar. Não tinha comida para comer. Não tinha água para beber. Mas tinha uma palavra de Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Se você tiver uma palavra de Deus. Você tem tudo. Vai ter época na sua vida que só vai ser você e Deus. Mas Deus é porficiente. Aleluia. Glória a Deus. Quando Pedro teve uma palavra de Deus. Ele caminhou sobre as águas. Quando o centurião de Carpanão teve uma palavra de Jesus. O servo foi curado. Quando o general em João 2 teve uma palavra de Jesus. O filho dele foi curado. Basta uma palavra hoje. E o milagre acontece. Basta uma palavra rica, revelada do céu. E aquilo que você lembrou há anos. Vai acontecer. Glória a Deus. Glória a Deus. Eita glória a Deus. Enquanto Deus treina Elias. Ele é procurado em João Israel. Pastor Matias. Elias ficou famosa em Israel. Porque havia uma notícia. Procura-se. Vivo ou morto. Quero a cabeça dele. Deus está treinando ele. Irmão, ninguém achava Elias em todo Israel. Sabe por quê? Quando Deus esconde. Está escondido. Quando Deus esconde alguém. Ninguém acha. Pastor Geraldo. Deus escondeu Jesus no Egito. E Herodes não achou. Escondeu Moisés. Por três meses. Na casa de Joaquim Verde. E Faraó não achou. Você acha que o diabo vai te achar? Ele não vai te tocar. Porque você está escondido. No esconderijo do Altíssimo. Glória a Deus. Carabadará, carabadará, subia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. De repente. O filho da viúva morre. Glória a Deus. Ela já tinha perdido o marido. Seu companheiro. Quando ela perdeu o companheiro. Casado. Quantos anos? Não sei. E. Quem já viveu isso. É que vai saber contar. O viúvo ou a viúva. Perdeu o companheiro ou a companheira. Você bateu lá. Na madrugada. Na cama. E a pessoa não está mais do lado. Você sentar. E a pessoa. Na mesa. E a pessoa não está mais ali. Só que agora. O filho também vai. Ela perdeu. Agora perdeu o fruto. Aquele que poderia dar sequência. O sustentável dela. E ela vem agressiva. Dizendo. Por que você veio trazer. Agora na minha cara. A minha iniquidade. Com mim de Deus. O que é que a tua serva fez. É que nem alguns. O que é que eu fiz. Onde é que eu errei. Por que que isso está acontecendo. Comigo. Por que eu senhor. Não, não, não. Sabe o que Deus está falando para você. Tinha que ser você. Por que se fosse uma pessoa fraca. Não ia aguentar isso. Só um forte. Deus falou assim. Eu escolhi você. Para passar por isso. Porque eu sei que você. Não ia reclamar. Não ia murmurar. Eu sei que você. Ia passar por esse momento. De cabeça errada. Eu escolhi você. Para passar por isso. Passa de cabeça errada. Talvez eu seja eu. Porque eu. Se fosse uma pessoa fraca. Já teria se matado. Já teria abandonado Jesus. Mas olha você aqui. Muita gente sem luta nenhuma. Não veio hoje. E você é carregado de luta. Está dizendo. Eu sei que o meu Redentor vive. E que em breve. Se levantará em meu favor. Não desista. Elias fala assim para a mulher. Me dá o teu filho. Pega o menino nos braços. Leva para o quarto de oração dele. E aí ele faz uma doideira santa. Põe mão com mão. Pé com pé. Olho com olho. E deita. E a criança aquece. É Deus falando. Eu estou aquecendo os teus sonhos. Que estavam mortos. Glória a Deus. Aquela mulher poderia ter ido enterrar o menino. Mas não se enterra aquilo que Deus te deu. Deus está falando. Não enterre o teu sonho. Não enterre o teu propósito. Coloca na minha mão. Que eu tenho o poder para ressuscitar o que morreu. Glória a Deus. Glória a Deus. Graças a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. E o menino ressuscita. Ele entrega para ela. 18 e 24 de primeiro reis. E ele diz assim. Agora eu sei. Que a palavra do Senhor na tua boca. É a verdade. É a verdade. Aí. Deus fala para ele. Agora. Apresenta-te a Cabe. Que eu vou trazer a chuva. Tipo assim. Apresenta-te a Cabe. Que eu vou trazer a viva vida. Apresenta-te a Cabe. Que eu vou dar a resposta que essa nação precisa. Maravilhoso Deus. Aí Elias. Encontra o Badias. Aí ele fala. É tu meu Senhor Elias? Sim. Chama teu Senhor. Acaba. Ele fala. Se eu ir lá. Ele me mata. Porque eles estão caçando você. Os quatro cantos de Israel não acham. E se tu sumir? Ele fala. Eu não vou sumir. Aí a Cabe chega e fala. É super perturbador de Israel. Porque o diabo sempre vai por um apelido. Vai querer difamar. Aí eles falam. Tu e tua casa tem perturbado a nação. Reúne os teus profetas. E nós vamos ver quem é Deus. Aí reúne os quatrocentos de Baal. Os quatrocentos de Azera. Quando chega no Carmelo. Quando ele chega. A primeira coisa que ele vê. O altar de Deus. Inoperante. O altar de Baal. Em pé. Vamos fazer um desafio. Mas Deus não mandou. Mas a gente sabe que Deus é teu desafio. E Deus gosta de vencer desafio. Aleluia. Aleluia. Manda os teus profetas. Sacrificarem ao teu Deus. E eu sacrificarei ao Deus de Israel. O Deus que responder. Pô fogo. Esse é Deus. Boa. Aleluia. Aleluia. Imagina o diabo. No ouvido de Elias. Você vai fazer sacrifício. Olha o altar quebrado. Toda vez que você vai fazer algo para Deus. O diabo vai dizer. Você. Você. Justo. Você. Você. Só que Elias não falou assim. Restaurem o altar. Ele. Elias. Foi restaurar o altar. Ele não mandou ninguém. Porque quem sabe. As pedras dos nossos altars. Somos nós. Para de mandar os outros. Levantar o seu altar. Levanta você. O seu altar. Para Deus. Aleluia. Para de depender de alguém. Para de entrar no santo. Dos santos. Se o acerto está livre. Do ex-file. Pode entrar lá. É bom. Aí Elias pega. Ele Elias. Doze pedras. Os profetas de Baal. Sacrificaram até o meio dia. E Elias começou a filhar. Cama mais alta. Vai que ele está viajando. Grita. Vai que ele está dormindo. Olha ele. Aí Elias falou. Chegai-vos a mim. Aí Elias olha para o altar de Baal. Olha para o altar. Parece igual. Elias faz um reto. Em círculo. Até o joelho. Fala de oração. Aí fala. Vocês querem água? Queremos. Então primeiro vamos dar água para o altar. Aquilo que vocês querem de Deus. Coloquem no altar para Deus. Quem tem água aqui? Irmãos. Três anos e meio sem chuva. Quem tem água? Água é da ouro. Nós brasileiros. Estamos embaixo do maior aquífero que existe. Que é o aquífero Guarani. O maior aquífero de água potável do mundo. Está com a gente. Alguém tem água? Alguém grita. Eu me escovei o dente na testa. Não tomei banho só uma vez na semana. Eu tenho aqui quatro baldes. Traz. Ele desce o carmelo. Vai na casa dele pegar quatro baldes de água e joga. Quando ele traz, ele faz assim. Amorrego. A água some. Uma terra seca na água. Quê? A minha água. A mais alguém tem água. Agora tem que ter fé. Se o primeiro tinha que ter fé, o outro tem que ter mais fé ainda. Porque ele viu que ele joga água no chão. Outro eu tenho. Mas é o profeta que está falando. Desce o carmelo e traz mais quatro baldes. Ele joga. Já não some a minha. Fica meia lama. Alguém tem mais água? O terceiro. Para formar doze baldes. São doze tribos. São doze pedras. Para representar a nação. Um balde por trigo. Glória a Deus. Quando ele joga, o reino fica cheio. Ei, olha para cá. Se o seu altar está seco, a primeira linda sua com Deus, a secura da terra vai te pai. Você não vê o resultado. Você começa a orar e não vê o resultado que a terra está seca. A sua oração é água no altar. A calada da rassurica. A minha saia. Você orou um pouquinho, sumiu. Não vi resultado. O que você parou? Ora até o reino do altar. Ser cheio da rassurica. Eu orei. Quando o Jonas orou, Deus não fala com o Jonas. Fala com o peixe. Senhor, fala comigo. Não vou falar com você. Por quê? Porque não quero. Eu quero movimentar o lugar que você está orando. Enquanto você ora, eu movimento o lugar. Eu transformo o lugar. Está orando. Talvez você começou a orar e não viu o resultado. Não pare. Porque aí você viu o resultado. Mas Deus está transformando o lugar. Ele não precisa falar com você. Mas Ele quer transformar lugares através da sua oração. Quando o reino ficou cheio. Aí Ele faz uma oração de trinta e três, quarenta segundos. Senhor Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. Fique sabido de todos que eu sou teu servo. E para que esses fogos saibam que tu és Deus. Responde com fogo. Lá no céu. Deus olha para dois altars. Olha para uma coluna de fogo. Está aposentada há quarenta anos. E fala, coluna de fogo. Desce no altar diferente. Não desce no altar que é igual ao altar do mundo. Desce no altar diferente. Tem um rego lá cheio de água. Desce e lambe aquela água. Deus não desce em corações iguais. Deus desce em corações diferentes. O altar é seu coração. E se ele for diferente hoje. Vai descer uma coluna de fogo. E vai te incendiar. Aravada assume de comandar a história. Quando acontece que toda a nação começa a gritar. Em hebraico. Eliahu. Eliahu significa. Elias. Ou só. O Senhor. É Deus. Elias significa só. O Senhor. É Deus. Escute. Antes disso era. Só Baal é Deus. Qual a diferença? Quando Elias nasceu. O pai de Elias. Toda criança máscara de oito dias era apresentada ao sacerdote. Aquele bebê Elias na mão do pai. Ele leva. Se fosse rico. Uma junta de boi. Se fosse pobre. Uma flor de farinha. Com uma rolinha. E uma bombinha. Como Maria e José. E leva. E o sacerdote pergunta. O nome da criança. Ele diz. Elias. Ele é roubo. Só o Senhor. Não pode. A moda agora é. Baal é Deus. Mas eu não ando na moda. Eu ando no princípio. Não. Põe Baal é Deus. Não. Põe Ed Baal. Não. Meri Baal. Não. Elias. Eliahu. Só o Senhor é Deus. Você pirou. Vou matar você. Não importa. Eu perco a cabeça. Mas não abro mão dos fundamentos. Eu perco tudo. Mas não abro mão dos fundamentos. Só o Senhor. É Deus. Aquele dia. Ele estava profetizando. Dando destino. E direção. Para uma nação. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Todo o povo foi para casa. Se fosse eu e você. Ia querer. Dar o pobre. Deus prometeu que ia dar o quê? Chuva. Fala chuva. Chuva. A oração do fogo é rápida. Quarenta segundos. Todo mundo foi para casa. Elias foi morar. Para que orar se você falou que ia dar chuva? Deus falou que ia mandar chuva. Mas agora eu vou orar. Tem gente que recebeu a promessa. Deus usou a promessa. O que você está fazendo? Não. Deus usou a promessa. Você não está orando. E você não está jejuando. Você não está mergulhado na palavra. Aí Elias vai orar para o Senhor Geraldo. Todo mundo foi para casa. Mas Elias sabe que ele não pode ir para casa. Ele é diferente. Sabe por quê? Lembra? Sete mil que não se dobraram. A Baal. Tinha sete mil. Só que ele. Eu não quero fazer parte dos sete mil. Porque eu não sei o nome deles. Eu quero ser o Elias. Para cada sete mil Deus tem o Elias. Para cada sete mil Deus tem o Elias. E aí ele começa a orar. Ele leva o moço com ele. Aí ele começa a orar e fala. Vê se tem alguma coisa. O moço ou ele fala. Não estou vendo nada. Você está orando. Eu não estou vendo nada. Não tem jeito assim. Você está orando. Mas e a mudança? Eu não estou vendo nada. Aí Elias olha de novo. Vai. Não estou vendo nada. Você está orando aí. Mas a sua vida não muda. Você está indo na igreja. Mas está a mesma coisa. Está indo na igreja. Mas eu não estou vendo a mudança. Não estou vendo nada Elias. Vai de novo. Porque Elias não para. Terceira. Na sete mil. É profeta. Quem? Eu estou vendo uma coisa aqui. Mas não se anima muito não. Viu? Porque é só uma nuvem. Mas deixa eu falar. Bem pequena. Do tamanho da mão de um homem. Boa. 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 Para ele que não ora. É pequena. Para ele é sinal. De que Deus vai trazer chuva. Boa. Para o mundo você é mais um. Para Deus você é sinal. De que Deus vai trazer chuva. Toma esse Brasil. De que Deus vai trazer chuva. Para uma mulher. De que Deus vai mudar. Casamento de vida. Glória a Deus. Aleluia. Claro que seja Deus. Aí ele diz assim. O versículo que nós lemos. Diz a carne. Come e bebe. Irmãos. Ele não diz que eu estou vendo. Ele eu estou ouvindo. O barulho. Da chuva. Você precisa ouvir. O barulho. O barulho. Da transformação. Você precisa ouvir. O barulho da cura. Você precisa ouvir. O que os céus estão falando. Você precisa ouvir. O som do céu. Você precisa ouvir. O som do milagre. Você precisa ouvir. O som do avivamento. Do que Deus está fazendo. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Você vem aqui hoje. O que você está ouvindo? O que você anda ouvindo? Se você fica ouvindo murmuradores. Você não vai ouvir o barulho. Do que Deus está fazendo. E do que Deus está fazendo. A maior arma de um profeta. Não é os lábios. É o ouvido. Porque não adianta querer profetizar. Se não ouvir. Tem que ouvir primeiro. E falar depois que ouvir. Não adianta falar de Deus. Sem ouvir o que Deus está falando. E a vida está falando para você. Se levanta. Se posiciona. Você pode ser melhor. Lembra quando você aceitou Jesus? Você era mais febroso. Você buscava na madrugada. Você orava dentro do banheiro. No trabalho você fugia para o cantinho e orava. Dentro de casa era fácil pegar você na madrugada. Você pedia a chave da igreja e vinha para a igreja orar. Porque você estava perdidamente amando e apaixonado por Ele. Deus está falando que eu tenho saudade. Deus dizia que aquele cantinho de oração não está te achando lá. Caramba, dá raço. Deus quer transportar você para regiões celestiais. Mas não dá para entrar lá viciado na rede social. Deus está falando. Eu quero trazer você para mim. Deixa eu te tomar pela tua mão direita. Eliseu fez uma pergunta, pastor João. Onde está o Deus de Elias? Eu faço outra. Onde estão os Elias de Deus? Imagina cada Elias num carmelo. Isso aqui hoje é um carmelo. Madureira é um carmelo. Imagina se tiver um Elias em cada carmelo. Glória a Deus. Você tem coragem de falar assim. Eu me uso lá meus astelinhos. Você tem coragem de ser diferente. Você vai ser criticado. Vai ser perseguido. Vai ser mal compreendido. Mas, ei. Se você não desistir. Onde você pôr a mão. Deus põe a dedo. Onde você pisar o pé. Deus te dá de presente. Onde você falar. Ele vai falar junto com você. E vai confirmar o que sai dos seus lábios. E Tiago diz assim. Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que eu e você. A única diferença É que o nome dele é Elias E qual é o seu? Porque o Deus é o mesmo A única diferença é que o nome dele é Elias Ela não é Elias Porque ele não morreu Ele não morreu E Jesus disse Quem crê em mim Ainda que seja corpo Viverá Glória a Deus E você está em Cristo Ele disse que você me ama Eu e o Pai Vamos vir e fazer morada em você Se as minhas palavras Estiverem em vós e vós estiverem em mim Eu direi tudo o que quiser E você será conseguido Fica a esperança comigo Graças a Deus Elias Escute aqui para eu finalizar Entregar para o pastor Elias levantou quatro altares Não dá para ser profeta sem altar Muita gente tem púlpito Mas não tem altar Quem tem altar Qualquer lugar que ele chega Vira um púlpito A escola vira um púlpito O trabalho vira um púlpito Na rua vira um púlpito Entrou no mercado Vira púlpito Onde ele chega Porque ele tem altar Quem não tem altar É dependente de púlpito Mas quem tem púlpito Qualquer lugar vira um púlpito Ele disse que ele falou O altar pessoal Lá no Ribeiro de Querite O altar familiar Na viúva Na casa da viúva de Serata O altar congregacional Lá para a descida do fogo E o altar nacional Para a descida da chuva Para descer o fogo 40 segundos Mas para descer a chuva Demora mais Para descer a chuva Requece perseverança Ele dobra o joelho assim E coloca a perna Entre a cabeça Na formação De um feto no ventre Sabe por quê? Ele estava gerando A chuva dentro dele Se você não gerar O milagre Ele não nasce Se você não gerar A bênção Ela não vem Gera essa chuva Aqui dentro Gera um milagre Dentro de você Se você gerar Dentro de você Vai nascer Aquilo que eu coloquei Dentro de você Se você não gerar O milagre Não vem Todas as pessoas Que tiveram o milagre Elas geraram antes Se eu solto a mente Tocar Ela já gerou Serei curado Ela gerou antes A pessoa já ia buscar O milagre gerado O que Deus fala Liberação a palavra Ele fala Não vou ficar Com a minha fé Porque ela gerava O milagre antes A expectativa Venha para o próximo Junto na expectativa De sair daqui Com o seu milagre Abraçado De posse de milagre O milagre Já aconteceu Levante os quatro Altários O pessoal O familiar O congregacional E o nacional E só quem Dá o glória Para Jesus